Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos testar uma receitinha caseira para limpar as axilas das nossas camisas. Eu tenho aqui quatro camisas, vocês podem notar que debaixo dos braços, nas axilas estão bem amarelas, essas duas aqui estão piores, são camisas que foram usadas e que estão para ser lavadas, estão sujas, estão secas. Então nós vamos testar o vinagre com o bicarbonato. Então vamos fazer a nossa receitinha. Para limpar essas quatro camisas, eu vou usar um copo de vinagre. Nós vamos fazer essa receita de acordo com a quantidade de camisa que a gente for clarear. Então eu vou usar um copo, esse copo dá menos de 200 ml. E vou colocar três colheres de bicarbonato. E vou colocar nas camisas. Como já são 18 horas, já está escurecendo, eu vou deixar essas camisas de molho, nesta mistura, a noite toda. Amanhã cedo, pela manhã, aí nós vamos ver como estão as nossas camisas. Então vamos deixá-las. Pessoal, já se passaram algumas horas que nós deixamos essas camisas de molho no vinagre e no bicarbonato. Deixamos uma noite inteira. E agora pela manhã, nós podemos ver que essas duas, esta e essa outra aqui, que as manchas eram pequenas, eram mais leves, já deu um bom resultado, um ótimo resultado. Essas duas já podem ser levadas à máquina e depois do processo já estarão bem limpinhas. Porém, estas duas aqui do meio, que a sujeira era bem grande, eram bem mais antigas, nós podemos ver que ainda, há um pouquinho ainda. O resultado foi bom, porém, há manchas ainda. Então, nós vamos colocar essas camisas de molho, mais um dia, ou algumas horas, né, se for necessário, no sabão em pó. Para a gente remover totalmente essas manchas. Essas duas não precisam, mas já que eu vou colocar essas outras, vamos colocar todas as quatro. Então eu tenho um balde de água, vamos colocar sabão em pó. Colocar somente sabão em pó. E mergulhar as camisas nessa água. E vamos aguardar algumas horas, né, ou um dia, se for necessário. Pessoal, já se passaram umas três horas, desde que nós colocamos as camisas na água com sabão. De vez em quando eu vim aqui e dava uma esfregadinha nas manchas. Vamos ver se melhorou. Para todas. Todas quatro. Essas que tem a gola colorida, azul e amarela, são as camisas mais novas, que as manchas eram bem mais leves. Já estão clarinhas, já limparam totalmente. Essas aqui são as camisas mais usadas, né, que as manchas estão maiores. Estavam bem mais manchadas. Veja a diferença. Já limparam quase todas as manchas amarelas. Para levar a máquina. Essas camisas para ver como fica. Depois de todo o processo na máquina. Ver como ficaram nossas camisas. Essas que as manchas eram menos, olha como ficou. Clarinha, clarinha. E essas? Que as manchas estavam bem grandes, estavam bem mais amareladas, né, que são camisas mais usadas, mais antigas. Vejam o resultado. Vejam o resultado. Que maravilha! Veja, pessoal. Amei o resultado. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais essa dica, como limpar as camisas brancas nas axilas, aquelas manchas amareladas. Fica essa dica para o nosso canal. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais! Resultado excelente! E aí,会bo! E aí, vai... E aí, vai...